Aplausos Neste domingo, atendendo a pedidos, Pantanal Eu te batizo Juma Marroa Os momentos mais emocionantes da semana, num compacto especial Juma e Jove, Muda e Tibério, a união abençoada pela natureza Uma cerimônia que desperta alegria, tristeza, emoção, inveja Só fica quieto aí Minha senhora A noite pro dia, a desgraça apunhala pelas costas o poderoso Tenório A bruaca tão fiel Tenório, como você foi trouxa E a honra do marido traído precisa ser vingada Vem comigo Eu tenho certeza que você entra pela porta da frente e ela sai pelo fundo Nas armadilhas do destino, as surpresas traçam caminhos inesperados Eu vou embora daqui agora E eu sei se tu sai da minha frente, eu tô avisando Pantanal Compacto especial com duas horas de duração Neste domingo, nove e meia da noite Pra mim, barba bem feita a gente sente na ponta dos dedos Assim E assim Por isso que eu uso o ProBac 2 Que tem duas lâminas paralelas ProBac 2, uma super barba Até no preço Esse é o novo X-20, o Quatro Cabeças da Mitsubishi Ele é o vídeo mais avançado e com mais recursos que existe no Brasil É o único com procura rápida pra frente e pra trás Em alta velocidade com a imagem perfeita E com procura super rápida pra frente e pra trás Com a imagem perfeita Com procura em Dexarec localiza até 19 pontos marcados na fita Se você quiser pode ser programado pra gravar pra... Novo X-20 da Mitsubishi Tudo o que você queria num videocassete E muito, muito mais Da gravação na hora, minuto e segundo que você pedir São mais de 23 funções todas no controle Olá amigos Eu sou a quilométrica da Paper Mate A caneta que escreve macio milhares e milhares de palavras Quilométrica A caneta do seu tempo Faça com coração Faça com Paper Mate Amsterdã O que é o Hair Club? Hair Club é a mais avançada clínica de tratamento capilar da América Latina Então, vamos conhecer o Hair Club Uma clínica altamente moderna e especializada Especializada no tratamento e no combate à queda dos cabelos Caspa, seborréia, micose, oleosidade Cabelos anêmicos e traumatizados E cirurgia plástica da calvície Hair Club Seu cabelo, sua personalidade Hair Club Em manchete desta semana Guerra no Golfo O terror das armas químicas A ofensiva americana A nova crise do petróleo Um tirano ameaça explodir o mundo Nova York, uma cidade luta contra o crime Exclusivo Daryl Hannah Uma deusa loura filma na Amazônia Terapia, a cura pelo som O novo caminho do alto astral As confissões de Cláudio Hannah Uma estrela sem medo da nudez Aconteceu Virou manchete Homens de negócios Têm que administrar cada minuto do seu dia Mas nem por isso precisam deixar de almoçar com classe requinte Frequente um lugar onde você vai saborear as melhores saladas Além de deliciosos pratos quentes Um ambiente agradável Com ar-condicionado perfeito E alto padrão de atendimento Maison Jardin Almoços e jantares com muita classe Logo ali na Cidade Jardim Vambo, Ed Mota, Nenhum de Nós Capital Inicial, Pocos Pocos Banda, Suar e Ritmo Flashman e Jaspion 2 Parque da Gameleira de 16 a 19 de agosto Minas de todos os cantos Ingressos a 150 Cruzeiros Realização Grupo Artes O que acontece em Ribeirão Preto Domingo Esta cidade do interior paulista Mostra que apesar da crise Aumentou o investimento em produção Diminuiu o desemprego E tem 70% da população na classe média Na moda das roupas usadas Nada se perde Tudo se transforma Você vai fazer uma visita a um hospital do governo Onde as prateleiras têm remédio A comida é boa E os pacientes ainda têm um lugar reservado para suas reclamações Tudo isso administrado por um conselho de médicos e enfermeiros Ney Mato Grosso Um cantor de corpo e alma em altos retratos Programa de domingo Sete da noite